Boa noite a todos vocês, que agora estamos ao vivo no nosso canal das terças-feiras, nosso programa Boteco dos Elitos Entrando no Ar, agora, ei, tivemos um atrasozinho aqui, choveu muito aqui em Arapiraca, então a chuvinha passou, nós resolvemos entrar no ar um pouquinho, mesmo atrasado, mas você que está do outro lado, que está chegando agora, obrigado pelo carinho, tá bom, você que está chegando, compartilhe e fale que a gente entrou no ar, mesmo assim, com toda a chuva que caiu, estava muito calor e caiu uma chuvinha gostosa aqui no nosso agreste alagoano, então, a partir de agora eu conto com você, né, conto com você, meu amigo de sempre, de todas as terças-feiras, hoje a partir, hoje, estou iniciando aqui, 7 da noite, 7h40, mas é a hora que você está em casa, é a hora dos amigos estarem em casa, todo mundo chegou em casa, já chegou no trabalho, já chegou, o seu amigo, dá tempo você ligar para o seu amigo e falar que a gente está lá agora, combinado? Alô, galera de São Paulo, pessoal do litoral de São Paulo, um abraço para vocês, alô, meu Arapiraca, alô, Arapiraca, alô, galera de Arapiraca, um abraço para vocês, do Zelito Express, do Ranejo, a partir de agora, o meu, o seu, o nosso programa, Boteco dos Elitos, está entrando no ar, com música boa, e nossos patrocinadores, vamos lá aqui, nosso patrocinador oficial, Tigre Proteção Veicular, a Tigre Proteção Veicular, a que mais cresce em todo o Nordeste, então, um abraço aqui, meu parceiro, o Sidney e o John, esses parceiros top, rapaziada, que está junto com a gente, aí está no pique, abraço também o pessoal da Dental Arapiraca, meu parceiro Renifer, galera, gente, entramos um pouquinho atrasados por causa da chuva hoje, o Toró foi forte aqui, meu amigo, com o meu solto aqui, foi chuva para tudo que é lado, molhou o cenário, molhou tudo, 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 meu Deus do céu, e vocês que estão no nosso canal no YouTube, obrigado pela paciência, eu tenho certeza que vocês que estão entrando agora, a partir de agora, vai divulgar, e vai compartilhar para os seus amigos, para assistir ao vivo, quer assistir ao vivo com a gente? Esse conteúdo vai ficar no nosso canal no YouTube, tá bom? A gente tem uma hora de programa hoje, tá certo? Uma hora de programa de muita música boa, tá certo? Vou trazer um convidado aqui, se a chuva deixou ele chegar, se a chuva que caiu em Arapiraca hoje, deixou ele chegar, ele vai vir aqui com o repertório top, para a gente fazer um som junto aqui, meu parceiro Felipe Bento, daqui a pouquinho, beleza? Então você não pode perder, que a gente já vai começar com música boa, fazer música nossa, fazer música nossa, falar música que a gente está lançando, fazer música que a gente vai estar lançando, fizer o que tu quer, então toma, tá certo? Fala demais, patrocinador, pessoal da Silvio, da Rastrear.com, Rastrear.com, Cachaça Caranguejo, a melhor do Brasil, Cachaça Caranguejo, Herculano Formen, Bandeireira Carlitos, JS Ceregrafia, e assim como você, Inova, Inova Arapiraca, tudo para o seu celular, Inova Arapiraca. Estamos entrando ao vivo agora no seu canal, no nosso canal no YouTube, no seu televisor, no seu celular, onde você estiver, compartilhe. Compartilhe, eu sei que hoje, por conta da chuva, a galera de Arapiraca principalmente, se entocou um pouquinho, então está todo mundo em casa, porque choveu muito aqui, viu? Choveu e teve princípio de alagamento em alguns lugares aqui em Arapiraca. Tá certo? Vamos começar com moda? Olha, gente, fazer mais uma vez aqui uma música que a gente vai estar lançando um videoclip aí nas redes sociais, só nas redes sociais de todo o Brasil a partir de amanhã. Belezeira? Vamos embora. Agradecer aqui a todos vocês que fazem parte aqui da produção do programa Boteco do Zelito. Às terças-feiras no nosso canal no YouTube. Então vamos lá. Tipzeiro? Então toma! Chama! Já tô no jeito do geral, tô no jeito de dançar a piseira aqui, ó. Então toma, chama logo a mulherada. Tá com o pronto, o piseiro vai subindo no terreiro. O paredo não tá tocando, esse é o piseiro do vaqueiro. Começou. Ei! Tô! Alô, moçada! Tamo chegando, avisa que eu cheguei. Liga pra rapaziada, vamos compartilhar ele. Se é piseiro que tu quer, então toma, chama logo a mulherada. Já tô pronto, a poeira vai subindo no terreiro. O paredo tá tocando, esse é o piseiro do vaqueiro. A caixinha suingada vai tocando, e quem não queria piseiro agora tá querendo. A caixinha suingada vai bater, e quem não queria piseiro agora tá querendo. Tá querendo. Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo O piseiro dos elites só se vê chegar a mulher Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Toca aí esse piseiro que eu quero agastar o pé Ei, tchô, cheguei, avisa que eu cheguei Bota a balcão aí papá É piseiro que tu quer Então bom, vou chamar logo a mulherada Já tô pronto, a poeira vai subindo no terreiro O paredão tá tocando, esse é o piseiro do vaqueiro A caixinha suingada vai batendo e quem não queria piseiro Agora tá querendo a caixinha suingada Vai batendo e quem não queria piseiro Agora tá querendo, tá querendo, tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Toca aí esse piseiro que eu quero agastar o pé Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo Dizer pra vocês a internet, tá bom, gente? Tá rolando, tá rolando? Então tá, gente, pelo amor de Deus, choveu muito aqui. Hoje eu tinha um pôr do mato, amigo não de salvação. Quando a água pega o coração de um maqueiro apaixonado. Ei! Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. E aí, tudo certo por aí, mãe? Mas você chegou bem sutil, leve e solta como um papel. Um presente todo especial, doce anjo que caiu do céu. Hoje eu tô, tô mansinho, tô tomado. Hoje eu tô, tô mansinho, tô tomado. Amigo não tem salvação, quando o amor pega o coração de um maqueiro apaixonado. Tô, atu, hoje eu tô, tô mansinho, tô tomado. Amigo não tem salvação, quando o amor pega o coração de um maqueiro apaixonado. O Teco do Zé Lito tá começando, rapaz! O Teco do Zé Lito tá começando, rapaz! Só quero o seguinte, compartilhe. Quero dizer pra você, meus amigos, compartilhe agora, agora! Quero contar com vocês aqui, o barulho vai atrapalhar aqui, se deixar... E calma, você que tá chegando agora, você que tá em casa, compartilha com seus amigos, tá bom? Quero mandar um beijo especial, você que tá assistindo a gente em todo o Brasil. Você daqui de Agosto, você do litoral de São Paulo, você de qualquer parte, onde você que vem assistindo, só tem a sua coisa. Manda a música nova, rapaz! A música nova, senhor! Chama! Aô, Patrícia! Hoje eu tive uma conversa com meu coração, hoje eu falei pra ele sobre a solidão. Tô amando sozinho, tô gostando da pessoa errada. De agora em diante, o que eu quero é ser feliz, não vou fazer de novo a besteira que eu fiz. Agora é vida nova, só feliz, vai e vaquejada. Saia da minha frente, que eu não quero você nem pintada. Eu vou ligar meu parede, eu chamo os amigos, caixazeira, mulherada na vizinha. Que hoje tem piseio, carrego no meu sangue, tem a minha nem vaqueiro. Não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Fuleiro, fuleiro eu não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Fuleiro, eu não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Chama, Tim! Hoje tive uma conversa com meu coração, hoje eu falei pra ele sobre a solidão. Tô amando sozinho, tô gostando da pessoa errada. De agora em diante, o que eu quero é ser feliz, não vou fazer de novo a besteira que eu fiz. Agora é vida nova, só feliz, tá raiva a guerra. Saia da minha frente, que eu não quero você nem pintada. Eu vou ligar meu parede, eu chamo os amigos, caixazeira, mulherada na piscina. Que hoje tem piseiro, carrego no meu sangue, tem a minha nem vaqueiro. Não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Eu vou ligar meu parede, não chamar os amigos, caixazeiro. E na piscina, hoje tem piseiro. Carrego no meu sangue, tem a minha nem vaqueiro. Não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Fuleiro, fuleiro, eu não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. Fuleiro, fuleiro, eu não troco a vaquejada, por qualquer amor fuleiro. E o parceiro Jotinha, você não conhece a loja da Life. Vai conhecer, porque tem em Arapiraca, loja da Life. Loja da Life, loja topa, loja top demais. Ó, vamos fazer mais moda nossa. Bruto Apaixonado é o nome da canção, assim ó. Olhar de princesa, corpo sedutor. Chegou no momento que eu tava carente e me apaixonou. Sou um pouco bruto, não quis acreditar. Sou bicho do mar, não tinha coragem de me apaixonar. Mas você chegou bem sutil, leve e solta como um papel. Um presente todo especial, doce anjos que caiu do céu. Hoje eu tô, tô mancinho, tô domado. Hoje eu tô, tô mancinho, tô domado. Amigo não tem salvação, quando amor pega o coração. De um vaqueiro apaixonado. Se é a boneca do zelito, papá. Avisa aí que começou, avisa rapaziada, vamos colaborar. Vamos distribuir. Vamos compartilhar, chegou bem sutil, leve e solta como um papel. Um presente todo especial, doce anjos que caiu do céu. Hoje eu tô, tô mancinho, tô domado. Hoje eu tô, tô mancinho, tô domado. Amigo não tem salvação, quando amor pega o coração. De um vaqueiro apaixonado. Hoje eu tô, tô mancinho, tô domado. Amigo não tem salvação, quando amor pega o coração. De um vaqueiro apaixonado. De um vaqueiro apaixonado. Bom demais, bom demais, bom demais. Encontrar você nessa terça-feira maravilhosa. Em nome de Cachaça Caranguejo. Cachaça Caranguejo é a melhor do Brasil. Cachaça Caranguejo. Essa é top o Brasil inteiro. Toma Cachaça Caranguejo. Vem novidade aí, hein? Músicas novas, música boa pro Cachaça Caranguejo. Ele vai estar fazendo uma música top da Cachaça Caranguejo. Tá certo? E vocês são convidados especiais a curtir com a gente. Essa música que tá vindo com tudo. Você que tá do outro lado aí. Tá tudo certo aí? Como é que tá a internet? Tá boa? Tá certinho aí, produção? Tá tudo tranquilo a internet? Tá rolando? Então, um beijo pra você que tá assistindo. A gente em casa. Obrigado pelo carinho, tá bom? Você que tá na sua casa assistindo a gente. Você que tá no seu celular. Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado de verdade. Vocês que tão curtindo e dando audiência pra gente aí. Não importa quantas pessoas que sejam. Mas as pessoas que estiverem. Tão de verdade. E tão compartilhando. Tão compartilhando. Compartilha. Compartilha. Quero ver você compartilhando agora. A primeira coisa que você tem que fazer agora é compartilhar o link com todos os seus amigos. Todos os seus contatos do seu celular. Sabe fazer aquela famosa listinha? A famosa listinha de transmissão? Então, faz uma linha de transmissão no seu celular agora. E compartilha pra todos os seus amigos. Tá bom? Olha, tô bem pertinho de você aqui. Pedindo pra você compartilhar o nosso Boteco do Zelito. Daqui a pouquinho. Se a chuva deixar, né? Ele não chegou até agora. Mas a gente vai tocar o barco pra frente aqui. Porque choveu muito em Arapiraca. Eu vejo, gente. Choveu muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Graças a Deus. Ainda tá trovejando aqui. Tá certo? Duda. Meu parceiro Duda, sonorização e família, tá junto com a gente aqui. Obrigado, meu parceiro Duda. Tá certo? Demais. Esse caboclo aí é um parceiro, né? Parceiro de verdade. Parceiro que tem todas as horas. Duda, meu irmãozinho. Obrigado pelo carinho aí, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Esse grande parceiro, rapaz. Olha. Eu vou achar uma moda boa aqui pra gente fazer. Tá certo? E, enquanto isso, eu quero falar da Inova Arapiraca. Inova Arapiraca é uma moda que... É uma loja que você encontra tudo pro seu celular. Tá certo? É atacado e varejo. É no atacado e no varejo. Você vai comprar na Inova. Você vai comprar capinhas pro celular, cabo pro seu celular. O que você imaginar. Tá certo? Tudo pro seu celular. Vamos fazer mais uma moda aqui? Chama na botina. Chama na botina que eu gosto demais dessa música aqui, ó. Alô, vaqueirama do meu Brasil. Alô, roxinha. Chama na botina aí que eu gosto demais dessa moda. Eu não tenho caro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser um vagueiro. Prometo pra você, nada não vai botar. Eu tenho um rancinho lá no pé da serra pra gente morar. Vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto. Cuida, adeus. Eu não tenho caro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser um vagueiro. Prometo pra você, nada não vai faltar. Eu tenho um rancinho lá no pé da serra pra gente morar. Vou pedir seu pai, vou pedir sua mãe pra gente casar. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto. Cuida, adeus. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto. Cuida, adeus. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto. Cuida, adeus. Vamos lá, vamos chamar essa aqui, ó. Oh, oh, três amor. Oh, oh, oh. Essa é o repertório do Zé Líndice Praça, o Florejo. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. E outro peixe tá mordendo seu azor. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá tem de sombra em minha queima. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor sapato, suado, gostoso. Não tem, ele não tem. E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor sapato, suado, gostoso. Não vem, ele não vem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Você foi no enfeiço do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Tem! Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Jô! Guarujá junto com a gente, obrigado de verdade tá certo, obrigado aí você de Santos, um abraço, o Mingo Show meu parceiro Mingo Show, sabe um grande compositor, um grande cantor e um comunicador que eu quero mandar um abraço completando 30 anos aí de carreira no rádio, meu parceiro Edson Ventura, sua live acontecerá dia 31 de outubro, tá certo gente sabadão, sabadão tem live, meu parceiro Edson Ventura a gente vai estar ligado aqui no Nordeste inteiro assistindo esse ícone da música esse grande parceiro, grande irmão top demais, meu parceiro Ventura um abraço pra vocês, do litoral de São Paulo inteiro, pessoal do Guarujá, Bertioga São Vicente, Praia Grande Itaê, olha beijo no coração, nome de Sandro Boy Produções, alô Sandro Boy, abraço pro Sandro Boy, alô pro Sandro Mano Sandro Express abraço aí pra todo mundo que tá assistindo a gente aí no litoral dizer que em novembro estaremos aí no litoral de São Paulo, tá certo abraço pro DJ Michel pessoal da Prime e o pessoal do Encontro dos Amigos aí no Guarujá estaremos passando nessas casas de shows aí para dar um piseiro do vaqueiro muita moda sertaneja muito piseiro pra você tá bom? que tá aguardando a gente aí né? graças a Deus tá passando essa pandemia aí e a gente vai chegar aí com um super show estrutura top pra fazer um show topado pra vocês encontro vocês aí no litoral se Deus quiser tá bom gente? vamos falar aqui mais uma vez enquanto eu preparo outra moda aqui é olha vamos falar aqui dos nossos parceiros aqui rapaz rapaziada da Cachaça Caranguejo Cachaça Caranguejo sempre tá junto com os Elite Express Forronejo meu parceiro Betinho da Inova Inova Arapiraca atacado e varejo Betinho da Inova atacado e varejo tudo pro seu celular capinhas é películas qualquer tipo de celular você vai encontrar as películas lá é carregadores portátil carregadores inteligentes tudo tudo que você imaginar todos os acessórios caixinha de som tem umas caixinhas de som top top olha é secadores ó infinidade de coisas você vai comprar em grande quantidade tá certo? lá na Inova o pessoal da Tigre Proteção Veicular inaugurou essa semana sábado passado o Vilela mais uma idade da Tigre Proteção Veicular que expandiu no Nordeste inteiro alô Petrolina um abraço aqui pro pessoal de Petrolina tá assistindo a gente aí meu parceiro Géa Mota alô Géa Mota grande artista grande cantor grande empresário da área também aí em Petrolina um abraço pra Sully beijo pra você toda turma boa aí tá bom de Petrolina um abraço pra você obrigado minha amiga Sully vamos tá juntos se Deus quiser dia 21 fazendo inauguração da Tigre e também na casa de show pirata pirata choperia abraço pra vocês aí porque tem moda tem moda aqui menino boteca dos ali tem café no bolo se liga nessa moda que é boa demais daqui a pouquinho tem moda de viola daqui a pouco tem viola aqui acústica aqui ó é opa deixa o vaqueiro falar chupa oh oh eu sou da fazenda ela é lá do parque na rua de terra ela só anda de jaguar corro vaquejada ela nas aulas de inglês quando tô com ela isso pra mim tanto faz não importa a chuva o lugar aonde ir quando estou com ela tudo em nossa volta já não tem valor me vira o seu nome do que interessa nessa vida não que tem sim o que eu sou deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Alô, YouTube Beijo pra você, gente Vamos compartilhar, quero ver vocês compartilhando Vamos nessa Compartilha na sua linha de transmissão Compartilha na rede social Senhor Eu sou da fazenda, ela é lá do parque Na rua de terra, ela só anda de jaguar Corro vaquejada lá nas aulas de inglês Quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar aonde Quando tô com ela, tudo em nossa volta já não tem valor Me envia o seu nome O que interessa nessa vida, não que tem sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Tem mais moda, tem mais moda Bora aí, tu toca assim, ó Ela me ligou desesperada Dizendo que já faz mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidão Troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na riva Faz o teste de papaz aí, bebê Se não é positivo, caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Prometo que amor não vai faltar Prometo que amor não vai faltar Faz o teste de papaz aí, bebê Se não é positivo, caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de papaz aí, bebê Se não é positivo, caso com você Nem precisa de DNA Prometo que amor não vai faltar Faz o teste de papaz aí, bebê Se não é positivo, caso com você Nem precisa de DNA Covarde, eu seria seu mandar Se você abortar Tchuuu 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 Aô, menino Vocês estão ouvindo aí, gente? É, rapaz Trovão, rapaz Tá trovoando aqui em Arapiraca, rapaz E não é brincadeira, não Oi Parceiro William Lopes Assistindo a gente Alô, William Lopes Um abraço Alô, meu parceiro Mário Félix Um abraço pra você, Mário Estaremos aí em novembro, hein? Vamos nos ver aí no Guarujá Litoral de São Paulo Santos Guarujá Bertioga São Vicente Praia Grande Um abraço pessoal de Praia Grande Alô, Carlitão Alô, Edmilson Alô, Jorge Um abraço, meu parceiro Sabugueiro 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 Vereador do povão aí Sabugueiro Aí praia Grande Vilma Guzmão Vilma Vilma Alô, Vilma Beijo pra você Coisa boa Encontrar você aqui no nosso programa Boteco do Zelito Minha amiga, viu? Beijo, obrigado Quero que você compartilhe Com o povo todo de pão de açúcar São José da Tapera Compartilhe agora com seus contatos, tá bom? Você que é amigo do Zelito Você é amigo? Você gosta do nosso trabalho? Você quer que o nosso canal no YouTube cresça? Compartilhe Na hora que a gente estiver ao vivo Na hora que você receber uma mensagem Zelito entrou ao vivo no canal no YouTube Vai lá e compartilha o link imediatamente com seus amigos Pra gente fazer essa ponte bonita E fazer que essa galera do Brasil inteiro curta o programa Boteco do Zelito Beleza? Vamos falar mais uma vez aqui de JS Serigrafia, rapaz JS Serigrafia, nossos parceiros também Alô, Marquinhos Alô, Felipe Um abraço pra vocês que curtem aí o nosso programa Boteco do Zelito Nas terças-feiras Que fica no nosso canal no YouTube A disposição de você assistir Quantas vezes você quiser O programa que você quiser Se você quer dar um retrô aí Quer assistir os primeiros programas Você volta um pouquinho Vai assistir Vai assistir os nossos videoclipes Tudo E mais um pouco Sobre a carreira do Zelito Expresso Fornejo Tem no meu canal no YouTube E novidade, hein, gente Mês de novembro Estaremos indo Pra TV Aqui TV Ops Ops TV E todo mundo Convidado Pra poder curtir também No canal 10 da Ops TV Você não segue o Instagram da Ops TV Segue agora Vai lá no canal no YouTube Que vocês vão começar a saber Mais a respeito Porque a partir de novembro Estaremos no canal Da Canal 10 da Ops TV Belezinha? Então vamos embora Vamos de mais moda aqui Vamos de mais moda Vamos de mais moda, rapaz Daqui a pouco a gente faz o seguinte A gente pega a viola aqui Chama que o piseiro começou Isso aqui não é essa Essa aqui já foi Alô, Felipão Xô, rapaz Chama na botina Chama na botina Alô, Felipe Vento Meu parceiro E ele já chegou E ele já chegou O homem chegou E pode vir pra cá Caindo, mano, esputa Não dói Dói É só ver por morena Por causa dessa dor Que me destrói Eu já mati essa senha Mas eu peito em você Dei de você Eu peito em você Mas eu peito em você Dei de você Eu peito em você Oh, oh! Meu parceiro Felipe Vento Acabou de chegar aqui Programa o Teacruzeiro E você que tá aí Começa a compartilhar Com os amigos aí, ó Esse amor Que me enfereciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Pegou o meu coração Que até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Que até meu alazão Não consigo domar Mas o final das lutas Eu pensando nela Acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi caiu Eu caí e não pude ganhar Caí no mar e esputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi essa senha Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Tirou minha concentração Que até meu alazão Que até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Que até meu alazão Não consigo domar Mas o final das lutas Mas eu pensando nela Acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi caiu Eu caí e não pude ganhar Caí no mar e esputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí no mar e esputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Se é um boteco do Zé Lito do YouTube Vamos lá Alô galera do YouTube Coisa boa rapaz Falei gente Meu convidado acabou de chegar Vou chamar ele já pra vir pra cá imediatamente Hoje o nosso tempo vai ser mais curto Por conta da chuva Gente do céu Choveu demais aqui em Arapiraca Continua chovendo Metade do nosso cenário Que teve que tirar aqui Porque molhou tudo E pra cá meu parceiro Felipe Rapaz a chuva deixou mais morgada Deixou não? Quase morga velho Quase morga Quase moia Quase entra água Meu amigo Gente do céu Amigo Zé Lito Muito obrigado de coração pelo convite Você sabe que pra mim é um prazer imenso E uma honra muito grande estar aqui Obrigado No seu boteco Obrigado Segunda vez Segunda vez E a gente espera que a galera em casa nessa chuva Gostosa Não esteja ouvindo a gente Bem melhor Não dá pro cara ficar no espetinho da esquina uma hora dessa Mas em casa dá É Porque nós quase não faz Na realidade Quando você falou que Zé Lito eu tô em casa Tô no meio Tá churrando muito Aqui tava toroca e molhou tudo Falei eu acho que não vai dar Porque a internet principal caiu aqui A internet Quase não chegava também Gostamos na internet do celular Dados móveis aqui do Edson Edson Se não fosse não tinha como fazer E tá dando certo né Tá dando certo Graças a Deus tá dando certo Dados móveis bom Isso é top Pessoal do Ouro Preto Bebidas É Ouro Preto Bebidas Abraço pra você meu irmão Obrigado pelo carinho Tá bom Amanhã nós estamos buscando Todas as Heine Que vem aí Ouro Preto Bebidas Show de bola Show de bola Show de bola Você escolheu alguma moda aqui Como é que ficou aqui Vocês vão dizer aqui Porque aqui você vai escolher Aqui a gente escolhe Você vai escolher a moda aqui Vamos escolher Gente A gente vai ficar bem à vontade Com o Felipe Porque ele é de casa Tá certo Mas dizer pra vocês Que tem uma novidade Um dos primeiros a ser convidado Vai ser ele também Que mês que vem A gente estaremos na Ops TV A partir Ao vivo A partir das 2h30 Da tarde Que é 14h30 Às 15h30 E reprise 9h da noite E Do outro dia também Então Vai ter muito espaço Uma estrutura bem legal Que vai ser montada pra gente lá Entendeu? Uma recepção Você sabe que a TV Ops Tem uma recepção Uma TV massa aqui Top Então fica bem melhor Do que a gente Ficar mais improvisado aqui E deixar Ficar mais tranquilo Questão da logística Vai ser aqui mesmo? Não Vai ser lá Vai ser nos estúdios da TV Aproveitando sobre TV Ops Mandar um abraço especial Pro Bira Franklin Programa Magstar Isso O cara sempre Tá chamando a gente Amigo da gente O Bira é um pioneiro O Bira é um pioneiro Em dar Em dar oportunidade Pra rapaziada Ó Deixa eu ver aqui Vamos voltando aqui As modas que você acha Que tem que fazer Eu não lembro Qual foi Que você falou aqui Vai dar certo No telefone De tirar o cabo? Acho que dá certo Vamos fazer um aqui logo Diga aí Fazer um aqui logo Repertório novo Chama Atualizadíssimo E sobre a sua live Pra mim vai ser Uma honra participar dela Viu? O seu convite Você é sempre um irmão É uma ordem Aqui a gente brinca Porque independente de qualquer coisa Você é um parceiro Irmão Você é seu irmão E Tá vindo uma festa top Que eu vou participar Vou ter a honra De participar Que é O Fantasy Intense Véspera de feriado Aqui em Arapiraca Véspera de feriado Vai pipocar A melhor festa de Arapiraca Do feriadão É Fantasy Intense E todo mundo Desde já convidado Já estamos no terceiro lote Os ingressos estão voando E é público limitado Tá? Verdade Vai lá Entre em contato com a gente Vai lá no Zap 829-9607-9492 E o 99987-0496 Ou vai lá no Instagram também Direto da gente Underline Felipe Bento Vai lá no Foca Produções Que você vai estar adquirindo O seu ingresso antecipado Até porque é entrada limitada Assim que lotar Vai ficar de fora Vai ficar de fora Então correm lá Porque o pessoal do Foca Produções Tá preparando uma estrutura maravilhosa Pra vocês É um negócio organizado Todas as festas do Foca Produções São organizadas Não importa onde seja É muito organizada Abraço Diego Toda a família Galera Vamos compartilhar Porque eu acabei de receber Aqui esse Companheiro Irmão Parceiro Então eu já escolhi uma moda Aqui A gente vai botar pra tocar Bora fazer nós dois Vamos lá Vamos embora Vamos apertar o play Nega Vamos procurar ela aqui Nega tá aqui Vamos lá Vamos procurar a nega Vamos procurar a nega Acho que a nega tá mais pra cá Então gente Vamos embora Quinta-feira agora Véspera de feriado Fotos intensas Felipe Bento Deboi Nascimento Zé Lito Expresso Ferrandejo Vai estar presente Cantando com a gente Fazendo muita moda Moda boa Moda boa Moda boa Rapaz Chegue cedo A partir das 21 horas A gente tem hoje no palco Cara O bom é que A galera que você convidou Pode ser essa aqui Pra gente encontrar a nega Vamos fazer essa aqui Mas tudo de verdade Encontramos aqui Tá perdido no repertório aqui Tá de lado Ô nega Vem pra cá, nega Ela apareceu Chama, papai Ih, aqui quem escolhe o repertório É nós mesmo, papai É na hora Vamos embora, papai Cachaça Caranguejo Felipe Bento, meu prazer O nome do garotinho é Felipe Bento Absolutamente diferente É o FB, é o absoluto É o repertório absoluto de Alagoas Brasil Botar essa gaita pra chorar, meu filho E vamos tomar cachaça Caranguejo Caranguejo Vai tomar hoje Vamos tomar nessa jovinha, bora Tchau Chama aí Domingo assim, ó E não dá E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te rendar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Mais uma chance pra eu te provar Sim, sim Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agravar Aqui no boteco dos velitos Nesse mar Vamos E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Falou, tá aí Olha o boteco dos velitos Tem que respeitar Tem que respeitar O FB Ele chegou O FB chegou Vai, vai, vai Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amo Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te ganar Só um afazinho E sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Vou precisar no dano Ter o seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez eu sou você feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, roda pra mim Desse jeito você Volta, 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 volta Desse jeito ela volta Tchau Felipe Bento, FB Zelito Express Forró Neves É diferenciar O nosso boteco é top demais E quando recebe Parceiros desse que late Pela segunda vez Felipe dá o prazer De vir aqui pra gente Tchau O prazer é todo meu Vem que respeitar o FB E os Elite Express Forró Neves Esse aqui é o irmão O irmão do verdade Os irmãos, né? Rapaziada toda aqui E essa que vai? Será que é? Qual é a membro? Não sei se vai essa aqui Vai Vamos embora Já que nós estamos no piseiro Daqui a pouquinho tem moto Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecerem É saudade Você tinha razão E no final sombrou eu e você A solidão Mas já tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Cachaça, caranguejo, pai Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar Tudinha sonorização E tentaram até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecerem É saudade Você tinha razão No final sombrou eu e você A solidão Mas o cor exposto a tudo Atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Bora Zé Lito Me ajuda aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Você também está fora Essa daí Não é pra que eu te ajudo Vamos aqui fazer o que você faz Que você é convidado Quem manda é você aqui Quem vai mandar é você aqui É um se bora Aqui tem um monte delas Tem um monte delas Tem muita música boa Gente Vamos mandar um abraço especial Pro Fogam Produções Toda minha família Que tá em casa assistindo a gente Família Bento Família Bento Abraço especial pro meu pai Minha mãe Minha irmã que tá no trabalho dela Mas acho que ela tá ligada lá Gente vamos compartilhar Namorada, namorada também É né Seu cunhado Valéria Moraes Vamos fazer litrão Imperial Gold Motel Hotel estilo Imperial Gold Motel Show papai Top Show top Gente Abraço Você quer dar a piraca aqui Você tem que se ligar aí Porque o Imperial Gold Motel Eu já ouvi falar aí Eu já tô querendo te chamar Sem sobra de dúvidas É o melhor da cidade Vamos chamar Você precisa visitar Você precisa visitar Vou chamar minha morena Vai falar Chama, chama Minha morena Bora minha morena Vamos desenrolar a cortesia pra você Oh moleque Olha minha morena Tô falando Pra você experimentar Aí meu amor Olha ali Imperial Gold Motel Melhor da cidade Tem que respeitar Você quer fazer litrão Ou quer escolher outra aqui Se sair aquelas lá do celular A gente Bota no celular Enquanto eu faço uma moda aqui Vai tirando aqui Se sair a gente faz Musica nova Repertório novo Atualizadinho como sempre Zé Lito Enquanto você vai tirando aí Eu vou falando dos patrocinadores Eu vou falar aqui dos meus parceiros Da JTS Serigrafia Alô meu parceiro Marquinhos Um abraço pra você meu irmãozinho Abraço aqui também O pessoal da Inova Alô Betinho Meu parceiro Betinho Meu irmãozinho Muito obrigado Pelo carinho de sempre Tá certo Obrigado de verdade Tá bom Inova sempre junto com a gente E falar Zé Lito Vamos pra TV A gente tá junto com você Vamos embora Você sabe que Pra ir pra TV Tem um custo Mensal E eu queria dizer aqui Você que não é Parceiro do Zé Lito Express Forronejo ainda Sabe que tem um amigo Que quer fazer uma pergunta Com a gente Você quer divulgar É baratinho Você entra com a gente aqui Pra gente pagar Nossa mensalidade Lá na TV Pra ter mais qualidade Tá certo Pra gente ter muita qualidade E trazer artistas De nome Trazer artistas Que com certeza Vai enaltecer O nosso programa Boteco dos Elitos Com três ou quatro câmeras Na TV Vai ter produção Produtor Roteiro Vamos seguir certinho Aqui Vai meio que louco O negócio Tigre Proteção Veicular A Tigre E a que mais cresce O Nordeste Tigre Proteção Veicular Rastrear.com Cachaça Caranguejo E Life Alô meu parceiro Betinho Parceiro Betinho da Life Um abraço pra você Meu irmãozinho A Life Chegou com tudo Em Arapiraca E toma conta De Arapiraca Na parte de rastreadores Você Que é Um Cara que quer cuidar Do seu carro Procura o pessoal da Life Vai lá Minha Life Viu parceiro Betinho Parceiro também Da Tigre Proteção Veicular Rapaz Gratificante Nesse momento difícil A gente poder contar Com os patrocinadores Com as pessoas Que nos apoiam Que estão com a gente Nessa fase difícil Abraço pra você Alcivio Rastrear.com Parceiro da gente Silvio Eu falei com ele Hoje Ele falou Zé Eu tenho sumido Ele teve Meio dodói Duas semanas atrás Meio dodói Ele falou Vixe eu pensei Que eu estava Com o Corona Mas não estava não Graças a Deus Graças a Deus Então graças a Deus Silvio Um abraço pra você Meu irmãozinho Parceiro Parceiro de verdade O homem que conhece De rastreador É o Silvio Olha Eu acho que Se tiver outro No ramo Que conhece Não conhece Mas quem não Porque quem conhece Rastreador O homem tem caminhão Todos os tipos De rastreador Você procura Rastrear.com É a mais completa É a mais completa É o expert rastreador Meu parceiro Silvio E aí Manda moda Será que sai Manda moda Manda moda Meu parceiro FB Atualizadinho Daqueles Juntos Velhos Expressão Roderinho Atualizou de novo FB Absolutamente Diferente Absoluto Diferente Tchau Esse rostinho No seu pescoço E toda noite Você some Feito sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto Que outro peixe Tá mordendo Seu anzol E ele fecha Aos olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama E o que? Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Eu amo Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Oh, sucesso Alito Tem que respeitar O que tá com o Zé Lito O que tá com o Zé Lito O melhor de Arapiraca Vem O que tá com o Zé Lito O seu pescoço Vai comigo E por da noite Você some Cai na borracha Aqui, meu Ele já viu Que você faz Amor sem gosto Que outro peixe Tá mordendo O seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele sobra Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado Ele gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado E gostoso Não tem Ele não Olha o solinho Diferente Vai Que respeitar o boteco Do zelito Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Tem que respeitar A parceria Toda quinta-feira Toda quinta Quinta zelito Amestado Toda terça-feira Rapaz Tem boteco do zelito Amestado Amestado Mais uma moda Manda mais uma moda Joga mais uma Vai FB absoluto Repertor absoluto Essa vez Do boteco do zelito Amor Dualizade Daquele jeito Olha isso De novo Eu tô passando Tô coragem Tô me acabando Agora vai Por favor Entenda o que eu tô passando Só tô perdendo o tempo Não tô recusando E o que? O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra as pessoas me fizeram o meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Feliz evento Música Absolutamente diferente Vem, vem Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra não me arriscar Por favor Por favor Entenda o que eu tô passando Só tô perdendo o tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra as pessoas me fizeram o meu coração sofrer O que? Tenho medo de alguém me machucar Não vou de medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Não vou de medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Morro de medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Morro de medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar O nome dele é Felipe Bento O nome dele é Felipe Bento Zé Lito, expresso, forronejo É o melhor boteco de Arapira Chegamos Tem que respeitar, Zé Lito, expresso, fornei Absolutamente diferente É um tal de repertório absolutamente Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Seja bem-vindo, meu velho Senta aqui Muito obrigado, Zé Daqui a pouquinho a gente vai fazer Mais moda aqui em pé Pra galera Hoje a gente tem um programa Eu quero conseguir chegar aqui Mais reduzido por conta da chuva aí Mas acredito, Edson Que é um horário que a galera fica mais ligada A partir das sete Entendeu? Então é um horário que Justamente isso que eu quero fazer Quero que o programa seja reprisado A partir das oito da noite Quando o pessoal tá em casa O nosso horário aqui A gente resolveu fazer sempre seis e meia Mas é um horário que a gente Não pega muita gente em casa A gente vai migrar os horários aí Vamos se adaptar Gente, vai ter uma nova adaptação A partir do mês que vem Tá bom? A partir de terça-feira que vem, né, Edson? A partir de terça-feira que vem Vocês já vão assistir pelo nosso canal no YouTube Mais pela TV Ops, tá certo? No dia vocês vão assistir pelo nosso canal Mas só que vai ser assim, ó Às quatorze horas Quatorze e trinta Até às quinze e trinta Quem estiver assistindo Vai estar assistindo ao vivo A gente vai deixar gravado Vai reprisar Às oito e meia da noite Da terça-feira também Vai reprisar No outro dia Nove horas da manhã E assim, sucessivamente Vai estar reprisando duas vezes por dia Então A gente vai ter um amplo acesso Não só no Facebook E na rede social da TV Como no nosso canal no YouTube Tá certo? Pra galera que é patrocinador Você que é artista Que já veio aqui A gente vai fazer novamente a outra grade Já pra TV Com todo mundo Então Felipe Bento Já fica Vai pra nós estrear Chega pra cá Chega pra cá Você que ainda não é parceiro do Boteco Dos Elite Express Forramejo Nem do Felipe Bento Tá? Não esquece da gente A gente está disponível, tá? Entre em contato com a gente Vai no direct Vai lá Entre em contato com o meu amigo Edson Edson, meu amigo Muito obrigado de coração pelo convite Respeito demais esse cara também, viu? Tem estrada Tem história pra contar O Edson tem uma estrada Um abraço aqui pro Edson Farra de playboy Alô, Edson Top de linha, Edson Oi, Natson Márcio Farias Um abraço pra vocês Estão assistindo a gente Gente, muito obrigado pelo carinho O Edson, Edson O Edson é de que? Já veio aqui no programa, né? O Edson Santos, né? Edson Farra de playboy Meu parceiro Edson Um abraço pra você Vamos pra TV Você vai de novo Se Deus quiser Toda rapaziada que passou aqui No nosso humilde boteco Na casa do Edson É com o Márcio fazendo aquela sopinha Hoje tem uma sopinha, viu? É... Jô de pimenta Só não pode pôr pimenta Só não pode pôr pimenta Da outra vez O Felipe Pimenta colocou pimenta Que saiu chorando Nariz pinga O Márcio tava top Tava top Gosta de pimenta Não sou Lando Lando João Pereira É Lando? O Endel O Endel João Pereira Assistindo a gente Alô, Valdeci Melo Compositor Quem sabe a gente gravou Uma moda desse cara Amigo Zalito Convita o pessoal Pra assistir aqui No meu Instagram Vai, vai Alô, galerinha Alô, você que tá no Instagram Do meu parceiro Felipe Bento Olha, estamos ao vivo No nosso canal no YouTube Agora Você vai assistir agora No nosso canal no YouTube Corre pra lá Vai estar esperando o que? Vamos começar a fazer Moda boa agora Aqui, ó Vamos lá Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Esquecer seu jeito frágil Se dá sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é você Sabaquina De te amar todas as manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora O nosso medo Vai saudade E diz Pra ela Diz Pra ela Vai Vai Salva-se Se vence Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Oh, moda chonada Zé Lito Rapaz, aqui no boteco A gente lembra moda dessas Disso pra pior Disso pra pior Oh, negócio bom Vamos ver se a gente faz Agora faça Mas num tom legal Pra nós dois Rapaz Você Você canta lá em cima Vai lá Faz isso aqui Vai lá Vai lá Vamos nós dois Vai 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 Saudades Que dá É Foi baixo Diz pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudades Vê se troca A minha solidão Que é Pra valer O meu Viver Pra valer O meu Viver O meu Viver O meu Viver Oh, moda chonada Zé Lito Só maior Só maior Não conhece só maior agora Vamos em nome de Achaça carangueja Vem Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Oh, moda Sem mim Chore por mim Liga pra mim Tu não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se vejo que eu Se vejo que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Eu quero fazer Eu vou ser feliz Não liga pra mim Não liga pra ele Felipe Se vejo que o Felipe Que segue a mim Que segue os amigos Que vêm pra cá Essa é a razão Compartilha Compartilha A gente vem fazer moda boa As terças-feiras aqui É difícil isso acontecer Não é Zé Não, e outra coisa É bem complicado A correria do dia a dia Ao vivo Numa terça-feira Ao vivo Numa terça-feira Não é todo mundo Que está com disposição De fazer Eu sei que você Tem suas ocupações Está trabalhando também Até um pouco tarde E topou Prontamente mais uma vez A vir aqui Obrigado de coração Está certo E você que está em casa É a razão Já falei disso Vamos pra TV junto Vamos crescer junto O programa O Tecnos Elite Começou numa brincadeira Aqui nas lives E a gente se transformou Nesse cenário bonito aqui Que a gente vai dar Um ênfase total Melhorou a luz Melhorou um pouco Na TV vai ser melhor ainda Muito top Muito top, Zé E você sabe que O seu convite pra mim É uma ordem Viu Sempre que precisar Eu estou aqui Está certo E eu quero dizer aqui Gente, que os meninos Estão aqui Fica Produções Aqui é o Felipe Bento E o Diego Diego não Diego Bento Diego Bento Então vai ter agora No final Você que é de Arapiraca Aqui em torno de Arapiraca Festa de feriado Quinta-feira Tem Fantas Intense A melhor balada De Arapiraca É a Fica Produções Eu estou aqui Com a São Partido Porque eles já me convidaram Para o dia 28 Outra festa que vai ter 28 de novembro E eu vou estar viajando Eu queria fazer contigo Também agora em outubro Mas outubro não Novembro Dia 13 de novembro A gente vai fazer juntos E não deu certo Você vai estar em São Paulo Na turnê Eu vou estar viajando De São Paulo Eu devo sair dia 4 de outubro De novembro E voltarei dia 16 de novembro Pós eleição Então Chegando aqui Na outra semana Eu viajo Para 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 Pernambuco Petrolina E Juazeiro Onde a gente vai estar fazendo show No segundo No terceiro final de semana De E no outro final de semana Que é dia 28 Que a gente volta novamente Para uma live Que vai estar O Gleitson Gavião Vai estar O Buscapé E meu parceiro Jean Alô Jean Mota Abraço para você Jean Mota É artista E empresário Lá da terra também Esse Gleitson Gavião É muito bom Você viu as modas Ele é estilo você É Costumado a viver no meio do mato Isso é É vaqueiro É a moda boa Essa moda dele Admira demais Admira demais Cada moda boa demais Você toca alguma dele Tem uma nova aí dele Que show de bola Eu estou tirando Essas músicas dele O Gleitson Gavião Vem com duas músicas Duas não Várias músicas aí Estou tirando algumas Que vão entrar no repertório agora Que é a A que fala Abra a porteira da fazenda Estava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Estava lá só de passagem Top de linha, meu amigo Parabéns com o repertório De vaquejada Abra a porteira da fazenda Estava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Hoje estou apaixonado Estava lá só de passagem Rapaz Ô, vaqueiro bom, viu? Ô, você diz aí Igual tá moda aí Que você lembra aí Bora fazer outra? Bora Gente, aqui no boteco é o seguinte Vamos lá menor pra mim Vamos lá menor Acho que vai, viu? Se ficar baixo pra você Na sua parte você pode aumentar O momento do boteco aqui A gente não combina nada O que vinha na telha A gente toma Difícil demais Te amar assim Minha timidez Eu tenho que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Não vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Dentro dos meus olhos E do coração Olha o formigamento Eu te amo É difícil de dizer Prova de adorador Que nos meus olhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim O nome dele é Zé Líder Despreta o boteco do homem Agora é com você Vai É difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Medo de falar Oh Não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Para me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Dentro dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu te amo Eu te prefiro E dizer Preciso dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão É paixão Que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo E quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Terça-feira Diga-se de passagem Que você Terça-feira Tomando uma E ouvindo uma moda dessa Sempre quem antes De vai dormir Antes Antes de vai dormir Antes de vai dormir Quem antes Enrolei tudo aqui Sabe quem Antes de dormir Curte o Boteco dos Elites Meu parceiro Sidere Ele sempre chega Uma hora dessa aqui Uma hora De nove horas já A gente tá perto De acabar por hoje O boteco Por conta da chuva Vamos Vamos mais uns quinze Então tem mais tempo Tem mais tempo Fazer moda aqui Gente O negócio começou A ficar bom agora É pra galera Pra galera que começou Que chegou agora Eu explico pra vocês A gente teve um Torol Muito grande A gente sempre começa De seis e quarenta Às sete horas A gente veio começar Quase Quase Sete e quarenta Né Então Mas tem tempo pra frente Quase que eu não chegava aqui O meu companheiro Tá disposto Então vamos embora menino Não tem hora mais não Quinze minutos Vinte minutos Vamos embora Opa Vamos fazer moda né Pessoal da pastoral De São Vicente Assistindo a gente Aí no litoral De São Paulo Alô Mário Meu parceiro Mário Félix Lá de São Vicente Ele é alagoano Mas mora lá em São Vicente São Paulo E vai estar curtindo Se Deus quiser Em breve A gente Novembro Estaremos aí Na Baixada Santista Tá certo Essa semana A gente vai estar passando Toda a agenda Pra vocês Vamos estar divulgando Na nossa rede social E vocês vão acompanhando Qual a casa de show Mais perto Pra vocês irem Beleza Vocês que acompanham a gente Há um tempão Obrigado de coração Agora é a sua vez Vai Ah Pra lembrar aqui Pois é Bota o povo Pra tomar a cachaça Em casa Vai Enroladinho Meu ex amor Se não for Pede muito Tomando a cachaça Caranguejo Vai Dê-me outra chance Pela última vez Ouço os apegos Ninguém canta e chorra Porque seu ex Agora não quer ser mais eles Faz comigo Final de semana Em uma camada Presente Abraços Até duvido Que segunda-feira Se ainda Queira Em outros braços Até duvido Que segunda-feira Se ainda Queira Dormir Em outros braços Sinta o meu gosto Se aquece Em meu corpo Rosalind Esse é o meu título De minha mulher Torna possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir assim Você será por mim E eternamente Amar Eu sei de muito Se eu quiser Com calma Até sua alma Fica apaixonada Alô, senhor Se eu quiser Se eu quiser Com calma Até sua alma Fica apaixonada Pobre o seu coração Ao vivo no Instagram Vai compartilhando, vai compartilhando Bora João, bora João Sra. Juliana Albuquerque Toda a família Albuquerque Eu tinha medo de encontrar e ser acidente Pra quejar de novo Como antigamente Eu era um descoço Que teve Ao reba eu te Doeu, mas Mas você está viva Mas doeu pra mim O tempo que me abriu Os olhos me fez despertar Ninguém é cego A vida toda poder enxergar Eu era Refém do seu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Vai compartilhando É guardar pra mim Estamos novamente livres Em meu endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha ninfa Nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo Nós por dois Eu ganhei o meu desejo O negócio de fé Que entrou agora aqui ao vivo No nosso ao vivo no Instagram Marisma Tertuliano Olha Mandando pedir um abraço Pra toda a família Tertuliano Um abraço especial Pra Marquinhos do Aquapol Voltando Assistindo pelo nosso canal No YouTube Assistindo pelo Instagram Agora ao vivo Com meu parceiro Felipe Bento Agora o Caldo Ingrossu Agora o Caldo Ingrossu Chama a turma Pra compartilhar Chama a turma Gente Vamos compartilhar Compartilha aí com seus amigos Porque nós estamos ao vivo Tem muita moda boa Inclusive Uma que você puxar agora Que você disser aí Um abraço especial Pra minha vereadora Lu Vieira Lu Vieira de Junqueiro Foca Produções Alô Junqueira A Lu Vieira É a namorada do Foca Produções Noiva É noiva? É noiva Ô Lu Beijo pra você Deus quiser vai dar tudo certo Pau na máquina E vai dar tudo certo aí em Junqueiro Você tá com Foca Produções Você tá em casa Tá tudo junto Tudo é Certo Vamos falar agora com o pessoal Aqui no meu ouvido Falando aqui Produção Dona Adelaide Colombo O amor da minha vida Mãe do Edson Aqui olha Nossa é a minha mãe Aqui de coração também Ô Dona Adelaide Filma a gente Ai quero sair também Beijo pra você É Quero sair no meu Instagram também Beijo pra você Dona Adelaide Pro seu Antônio Que tá assistindo a gente Na sua TV Tá chovendo aí Dona Adelaide Aqui deu uma trovoada De meia hora aqui Que alagou Fale não Que quase que eu não chego Caraca Parapiraca Ficou embaixo d'água Meu Deus Ah é bênção né É coisa divina É coisa divina É coisa do céu E tá chuvinha Continua chuvinha aí Que coisa boa Ficou frente demais Vamos fazer aquela Aquele hino Hino do Pastruz Diga aí Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueira Como um vaqueiro Tem só pedras e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo Desde cedo Eu assumi minha paixão De ser vaqueiro E ser um campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Na arquibancada Uma morena Me aplaudia Seus cabelos longos Meus olhos negros Sorrindo Perdi um boi Naquele dia Lá na pista Mas o grande amor Surge em minha vida Naquele dia Começou o meu dilema Apaixonado Por aquela morena Cada boi Que eu perdoava Ela aplaudia E eu Toda prosa Sorria Então começamos O namoro Apaixonado Ela vivia Nas garropas Dos meus cavados Os meus sonhos Já estavam Trazados Em meu coração Fiquei lá com minha esposa Ao sentir a sua mão Destristeza Avalou meu coração Quando seu pai Negou-me Tua mão Desprezou-me Por eu ser Um vaqueiro E pra sua filha Só queria Um fazendeiro Então começamos O namoro Apaixonado Os meus sonhos Já estavam Traçados Em meu coração De tê-la Como esposa Ao pedir a sua mão Muita tristeza Avalou meu coração A música é longa Mas é apaixonante Essa mesmo História Você sabe também Agora Final E eu chorava De feliz Abraçado Com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca Eu nunca Tinha visto E o que Posso imaginar O maior prêmio Deus me deu Vamos ver Vamos ver Essa foi no fundo Essa foi no fundo Essa é uma das melhores músicas No meio da vaquejada É o hino Cara, eu sou tão safado Que todo mundo Pensa essa música É a melhor pra mim Eu não consigo Essa é a melhor Sem sombra de dor Eu não consigo Tirir a letra dessa música Muito grande Sei lá Por isso que eu me enrolei aqui Mas eu acho que saiu 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 99.9% Eu só sei cantar Os primeiros dois estropes Eu não nego pra vocês Falar em vaquejada Outra moda de vaquejada Outra moda de vaquejada Pra galera Outra moda de vaquejada Essa vai pra todos Os vaqueiros Do meu Brasil Mandar um abraço Pro meu sogro polaco Esse daí Derruba boi Alô, polaco Vedece Trabalhando Alô, polaco Vai na toada Vai Oferece pra sua noiva aí Sua mulher e sua noiva Namorada Namorada Ô mulher, você é linda Ô bicho bom Valente Igual a você Não tem É ex-amor Que solta um jeito Rainha nesse vaquejado Você só me faz o bem Só faz a paixão crescer Que mulher igual você Nesse lugar que não tem Constantemente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Mulher ingrata E fingida Não ignora eu dizer Todo mal Na minha vida Já vem do seu proceder Você vai baixinho, ela Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me chama alucinado Meu sofrimento é sem balda Toda mulher é sua cara Morrer apaixonado Embriagado Eu percebo Percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam Por que mesmo Prega aí pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Respondo pro meus amigos Também vai dar Devo pra desaparecer De um amado eu esquecer Ninguém me fez falsidade Ninguém me fez falsidade É o melhor que tem Depois dele vem o nosso conterrâneo Na minha opinião Mano Walter Mano Walter Manda um abraço pro Mano Walter É outro Mano Walter Funcionário do Polaco Abraço especial Mano Walter Eu sei você é vaqueiro diferente E tem o Mano Que tova cachaça é ele Mano divulgações também Mano divulgações Meu parceiro sempre tá divulgando E sempre tá curtindo O nosso trabalho Meu parceiro Mano divulgações Mano divulgações Você é o cara meu irmão Tamo junto Vamos fazer outra moda Vamos fazer Dez rapaz Vamos embora Amiga senhorita Essa é diferente Bora jura de bem Minha amiga senhorita Meu Deus do céu Nunca pude te dizer Minha amiga senhorita Minha amiga **** Minha amiga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto